Fala aí galera, beleza? Daniel Santana aqui mais uma vez. A gente vamos partir para mais uma aula, tá? Aula para a social media aí, beleza? E a peça que a gente vai produzir hoje, essa peça aí para stories, né? Para o Instagram, no formato stories. 1080p920, beleza? A gente vai usar alguns elementos aí. Eu vou deixar alguns elementos também já separados para vocês também. Esse material vai estar disponível para vocês, vocês podem baixar com o uso aí. E faça a versão de vocês também, tá? Bom gente, antes da gente começar, eu peço para você deixar o like de vocês. Se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui na plataforma. E deixar também nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Então, logo após a vinheta, vamos dar início a essa aula aí, beleza? Então, galera, já estou aqui com o meu card criado. A gente vai recriar esse material aqui, tá? É... Eu vou... Abrir aqui o novo arquivo, tá? Aqui. 1920, tá? E vamos colocar aqui os nossos materiais, tá? Aqui de São João, que temos alguns elementos que a gente pode usar aqui que são bem legais, tá? Tanto que esse pack já foi disponível aí no... Pode ficar à vontade aí para... Assistir o canal, né? Para você... E esse pack aí, tá? Vou pegar esse aqui com o CTRL, com o ALT. Arrasta o seu mouse para baixo, tá? ALT. Arrasta para baixo. Vai aparecer essa setinha aqui, ó. Com o nome ALT ali, ó. Dois setinhas aí, tá? O scroll vai se transformar em dois. E você pode arrastar para baixo que ele vai duplicar, beleza? CTRL T. Horizontalmente. Tá? Vou pegar esses dois aqui. Botão direito em cima dele, convertei o objeto inteligente, beleza? Deixar eles em... Preto. Ok? O que que eu... Fiz aqui. Eu usei... Blendifit. Roturação... Beleza, curvas. Pronto. Vou pegar aqui novamente. Agora, o nosso... A cor sólida. Vou pegar um preto. Enchapado dessa vez. Lá eu botei um preto no meio. Meio acidentado. Aqui eu vou querer um preto mesmo. Enchapado, tá? Vou dar dois cliques aqui na nossa camada. Vou vir aqui, ó. Opção de mesclagem. E camada subjacente. Eu vou apertar o Alt. E aqui nessa alça. Vou trazer um pouquinho pra cá, ó. Pra ele revelar ali pra mim, ó. Tá vendo? Ele tá revelando, ó. Mas eu não quero isso tudo, não. Mais ou menos aqui, assim. Só pra ele mostrar um pouquinho ali do... Da textura, tá? Do fundo. Então... Vem aqui. Vem aqui nessa... Nessa máscara que foi criada aqui, ó. Que quando você vir aqui, coloca um preenchimento. Um pôr sólida. Ele automaticamente já te dá... Uma máscara aqui, tá? Vou cancelar aqui. Agora eu vou vir aqui com essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta degradê. E vou clicar em cima. E com o Shift pressionado eu vou arrastar pra baixo. Fazer uma linha certinho aí, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Agora eu vou vir aqui. Criar mais um. Opa. Criar mais um. Uma cor sólida que vai ser o mesmo preto. Agora aqui eu vou tirar aqui a opacidade dele, ó. Assim. Tá? Aqui, ó. Esse que a gente criou. Vou dar o Ctrl T nele aqui, ó. Que eu quero... Vou dar o contrário aqui. Vou deixar assim, tá? E vou arrastar pra baixo aqui, até ali. Aqui como vai ter luz aqui. Então aqui é mais fácil a gente colocar luz aqui do que aqui em cima, né? A gente pode tirar um pouquinho da opacidade dele, tá? Dessa forma aqui. Vou pegar tudo aqui. Vou dar o Ctrl J. Dá um PG, tá? Ctrl J não, desculpa. Ctrl G. Pra colocar dentro de uma pasta, tá? Beleza. Já temos aí a nossa textura, a nossa madeira, tá? Nosso pano de fundo. E agora aqui eu vou vir com nossas carnes aqui. Eu vou pegar ela crua, tá? E a... Essa aqui. Mesmo. Pronto. Ela tá aqui. Vou posicionar aqui na melhor forma que eu quero. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Vou fazer um pouquinho diferente do outro, ó. Pra cá, tá? Vou pegar aqui agora. Pra mim fazer logo a invasão de luz, eu vou pegar logo aqui, ó. O ponto de luz que a gente usou, tá? Vou fazer aqui. Vou dar a camada BG. Agora aqui, essa parte aqui de cor, né? Vou pegar mais ou menos esse laranjão aqui, ó. Tá? Um brush, tá? Um brush aqui, essa ferramenta aqui. Ou então a letra B. Aumenta aí o colchetes, tá? Pra você... Aí o seu brush que eu diminui, tá, né? Então, alguns cliques aqui, ó. Beleza? Tá? Aqui. Eu aqui em opção de... Meesclagem. E vejo uma que vai se comportar legal aqui com o nosso... Nosso BG, né? Esse é exatamente o que eu usei lá. Vou usar esse de pino mesmo. Deixa eu ver só o cor que eu usei aqui. Pra ficar tão diferente. Eu usei sobre... Aqui, ó. Sobreposição de cor que eu usei, ó. Vamos ver se vai ficar legal? Se não ficar legal, a gente troca. Pronto, galera. Eu voltei aqui. Oi, deixa eu ver aqui. Vou usar o de pino mesmo. No mesmo. Beleza? Então, eu vou dar um CTRL T. Pra gente conseguir... O tamanho dele. Tá? E vou jogar aqui assim, ó. Ok? Assim, mais ou menos. Pode aumentar. É. Só aparecendo um pouquinho ali. Não precisa exagerar muito, não, tá? Agora sim, a gente pode fazer as invasões de luz aqui. A carne e tal. Tudo bom. Tá? Vou trazer a mesa digitalizadora. Eu vou aumentar aqui, ó. Pra mim conseguir enxergar nossa carne, tá? Eu vou criar uma camada em cima da nossa carne. Vou clipar em cima com o alt, tá? Então, entre um e outro. Cria a sua camada aqui, né? No maisinho. E agora aqui com o alt, você vai linkar aqui na nossa... A sua camada principal, tá? E aqui... A gente vai ver com a letra B. Que é a letra de... O bruxo, né? Vou diminuir aqui o meu bruxo. Já tá aqui com a cor setada aqui, que é a cor da luz. E essa é a cor que eu quero mesmo. E vou dar alguns pontos aqui assim, pra ter essa invasão de luz, tá? Menos. Beleza? Aqui também. Tá? Assim, aqui não vai fazer tanta diferença, porque aqui, nessa carne aqui... É... Como eu já tenho uma cor já bem parecida com o de luz, vai ficar tão evidente assim, né? É um detalhe a mais que a gente pode colocar, tá? E aqui a gente vai escolher uma cor que fique legal também, ó. A gente colocou o de pino lá, não foi? Ficou legal. Então a gente vai escolher um outro aí, ó. Vou deixar aqui, ó. Luz direta. E vou... Vim em filtro. Desfoque. Desfoque de câmera UO. E vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver. Dezerar aqui tudo. Pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver se ficou legal. Tá? E você pode tirar um pouquinho da opacidade, tá? A opacidade, pra não ficar tão gritante. A gente vai ver como é que tá ficando. Legal. Agora, ele não tá convertido em objeto inteligente, tá? Essa imagem aqui. Essa nossa carne aqui, né? Esse nosso churrasco, pessoal. Esse espetinho aqui, nossa. Então dá pra gente... É... Colocar aqui, ó. Ferramenta de desfoque. Não, aqui, ó. Aqui, ó. É... Sob exposição, tá? É... Sob exposição. É. Sob exposição. A gente pode... Aqueles alguns pontos de... De... De luz aqui, tá? Em cima da nossa camada. Então eu vou ver a seleção aqui novamente. Tá? Cadê? Aqui. Do lado. Aqui com o cochetes. E vou dar uns cliques aqui, ó. Pra ele trazer mais luz aqui, ó. E... Ele vai dando mais evidência de luz aí pro nosso material. Vim aqui. Beleza? Assim, ó. Aqui, um pouco aqui. Eu já vou diminuir um pouquinho a capacidade. Tá? Aqui, aqui. Beleza? Como a gente pode colocar luz, a gente pode colocar uma cor escura, né? Essa outra... Super exposição aqui, ó. Tá? A gente pode também colocar algumas cores aqui de... Preto. Tá? Fazer mais aqui lance do... De profundidade na carne, tá? Aqui. Um pouquinho aqui assim. Vou aumentar aqui. Beleza? Vocês estão vendo a diferença aí, ó. Estão vendo a diferença gritante aqui já. E você pode evidenciar as partes aí que são mais escuras, né? Pra... A gente ter esse... Esse aspecto aí de... Né? Mais suculento e tal. Você pode ficar à vontade aí, tá? E é muito bom se você for fazer o material pra um cliente, e o cliente tem o próprio produto, e o produto não tá com tanta qualidade, você pode usar essa ferramenta aqui. Né? Eu não peguei aqui, era pra ter colocado o título depois aqui pra vocês verem, né? Tranquilo aí. Beleza? Agora, a gente vai criar mais uma camada aqui em cima, ó. Em cima da sua carne aqui, ó. Em cima do... Da luz. E, ó. Então, criei, né? Agora eu vou levar aqui pra cima, né? Tá clipado já. E com o branch novamente em preto, tá? Preto. E vou criar alguns pontos aqui também de sombra, ó. Aqui também precisa ter um pouquinho de sombra, né? Sim. Beleza? Pode pegar até um pouquinho aqui e passar aqui em cima. Tá? Isso. Agora, vou vir com... Colocar aqui em Multiply. Clicado às vezes em cima. Tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto, viu? E aqui, ó. Em opção de mesclagem, camada subscente, você pode aumentar um pouquinho isso aqui, ó. Isso aqui não funciona tanto, né? Não. Eu vou cancelar essa parte aqui. Deixar só assim. Não vou colocar a mesclagem, não. Vou tirar a opacidade dele mesmo aqui, ó. Virei tudo e agora vou aumentando relativamente pra ver. É onde eu posso ir. Ok? Deixa eu ir aqui pro 25. Pra mim, pra mim já tá tranquilo, tá? Vocês fazem isso aí, beleza? É que agora eu posso pegar a nossa carne, tá? Nossa carne ali, todo o nosso... Só o que a gente fez. Dá um Ctrl G nele e colocar o nome de carne. Carne, ok. Dá um Ctrl J nele. E vou duplicar aqui, ó. O T. Eu vou... Vou virar aqui horizontalmente. Isso ele vai ficar assim. E se você quiser, ó. Não precisa virar horizontalmente, mas se você quiser colocar aqui assim, ó. Não, não. Tá, ó. Isso aí, ó. Você vai ter que mexer na questão das luzes e tal. Né? Até isso mesmo. No menos... Tá? 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 Vamos ver ele aqui. Fez aqui mais ou menos. Nesse aqui, ó. Em cima. Como a gente acrescentou já as cards e tudo mais. Eu vou pegar aqui, ó. A gente era pra ter salva com ele. Não salvei. A gente pode dar mais alguns pontos de luz aqui em cima dele, ó. Tem mais evidência aqui de cor, né? Beleza? Opa. É. É o seguinte. Vou criar uma camada. É mais... Mais fácil. Criar mais uma camada em cima aqui, ó. E agora sim. Eu vou... Criar aí essa... São aí de luz, tá? Filtro. Desfoque. Já tá acertado aquele desfoque que a gente fez ali. E tira a opacidade um pouquinho mais aqui. Tá? As nossas carnes aí. Nós dois. Pedrinho aqui, ó. Deixa mais ou menos aqui assim. Viu? Agora vamos... Colocar aqui os... As faíscasinhas aqui, ó. Tá? As faíscas aqui... Vai estar disponível pra vocês também, tá? E vai vir com... Com... Assinar aí dessa forma aqui, ó. Tá? É normal mesmo. Tá? Vou até pegar aqui e jogar aqui pra vocês verem. Dá o Ctrl T nele, hein? Vou deixar assim mais ou menos, tá? E aqui a gente vai colocar em... Clarear. Beleza? Já tá saindo alguma coisa aí, né? Clarear aqui assim, ó. A gente pode colocar até uns fogos aqui. Vamos ver se eu coloco aqui. Tá bacana ainda. Tá? Isso aqui. Tá? É... E agora vamos colocar nossos ícones. Eu vou pegar aqui nessa fonte logo, ó. Tudo. Aqui. Aqui. Bebe de novo. E dá um... Com essa aqui, tá? Eu vou mostrar também com a fonte que eu tô usando aqui. Tá? A fonte que vocês baixam aí, tá? Ou então, quando você abrir o PSD logo, quando você abrir o PSD mesmo, vai ter a opção lá de você localizar a fonte... Ah, localizar não. Ele vai te dar o nome da fonte. Podem baixar aí por esse nome aí, tá? Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Beleza? Aí, quando vocês forem abrir o PSD, vocês podem pegar essa fonte aí, tá? É... Tranquilo. Então, a gente vai pegar o ícone aqui. Vou pegar o ícone aqui da internet, só pra vocês verem aqui. Mas também é bem simples, tá, gente? Não tem um bicho de 10 cabeça, não. Tá, gente? Aqui, ó. Página aqui do Google. Ó, aqui, ó. Icone delivery. 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 Diverso, tá vendo? Eu peguei esse daqui, eu acho. Tá? Podem pegar aí. Fazer aí. Então, pegar um outro ícone em 3D. Então, eu vou pegar um outro ícone em 3D. Então, eu vou pegar um outro ícone em 3D. Eu só peguei esse... Esse arquivozinho aqui também. Tô mostrando pra vocês, mas vai estar tudo disponível pra vocês. Mas eu só mostrando pra vocês também, pra vocês não ficarem... É... Dependendo aí de pack. Vocês podem vir aqui mesmo. Ornamento. Ornamento. Ó. Tem muitos ornamentos aqui. Tá? Aí vocês podem escolher um que fique legal pra vocês. Ou então, você usa o do PSD mesmo, tá? Faz tudo. Beleza? Mas todos esses dois aqui foram pegos na internet, tá? Eu vou pegar eles aqui, ó. Levar aqui pro Photoshop. Cadê o Photoshop? Aqui. Beleza? Vou pegar meu ícone. Unir um pouquinho o ícone aqui. Tá? Ele vai ficar aqui bem pequenininho. Dão direito aqui em cima aqui, ó. Vou virar horizontalmente. Beleza? Vou dar dois cliques em cima dele. Aqui o... Baixa aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó. Sobreposição de cor. Já tá com consertado aqui. Mas a cor que eu utilizei foi essa aqui do... Da fonte, ó. Tá vendo? Tem um pouquinho mais claro. Pronto. Beleza? Agora eu venho aqui também com a nossa... Peça aqui de ornamento, ó. Aumentar um pouquinho aqui. O ornamento. Deixar aqui mais ou menos. Tá? Agora eu venho aqui, ó. Na... Na... No ícone. Deixa eu botar o nome aqui ícone. Aqui. Ornamento. É o nome errado aqui, ó. Aí, ó. Você clica aqui no seu ícone com o efeito já criado. Tá vendo? O efeito criado aqui do ícone. Você pega aqui com alt e leva pro ornamento que já vai ficar com cor também. Só copiei a cor ali, tá? Isso aqui eu também faço muito aí também nos vídeos, tá? Eu vou pegar esse dia aqui, ó. Vai ficar até de frente do outro. Não tem problema não. Tá? Vou colocar esse dia aqui fora, ó. Beleza? Esse dia aqui embaixo eu não gosto, cara. Vou deixar aqui assim no meio, ó. Só explicar pra vocês porque que eu não gosto. Mas deixa eu fazer aqui. Assim. Tá? E... Traz um pouquinho pra cá. Beleza? Tranquilo. Por quê? Quando fica aqui, ó. Aqui na barrinha aqui, fica esse vago aqui. Isso me incomoda bastante. Então eu prefiro colocar aqui no meio, tá? Pra mim fica mais... Fica melhor, né? Eu vou trazer isso aqui tudo... É... Pra um... Um... Uma pasta, tá? Isso aqui vai ficar meio de uma pasta. Vou dar nome de informações. Linfos. Beleza? Tá? Agora aqui no... Na pastinha. Eu clico duas vezes. Tá? E vou vir aqui, ó. Com a opção de mesclagem. E aquele mesmo processo. Seguro Alt nessa alcinha e... Deixa aqui pra aparecer também. Pra que o... A textura e fluência e também a fonte. Tá? Fica aqui assim. Eles vão ficar tão apagados também. Agora eu vou pegar aqui, ó. Nessa ferramenta aqui de letreiro. Vou selecionar essa pasta aqui toda, ó. Fele aqui tudo. Abra aqui a... Expando aqui a... A pasta de... Informações. Esse ornamento aqui eu vou... Centralizar, ó. Peguei aqui no... Pensei de mover. E agora eu vou centralizar o ornamento. Tá centralizado. O ícone também. Vou centralizar. Beleza? E essa fonte aqui, ó. Eu vou centralizar também. Só não vou centralizar o D. Esse ele vai vir aqui pro centro. Tá? O D. Que eu vou na mão mesmo, tá? Vou ver aqui. Aqui o D. E vou... Ficando com ele aí. Vamos... Ok. Com o botão aqui do mouse. Achei ainda ficou muito apagado. Descrito aqui na... Na pastinha de informações. Aqui. Isso. Um pouquinho mais aqui, ó. Pra ele ficar tão apagado assim também. Beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho. E aqui agora, gente. É questão de gosto. Aumenta, diminui. Faz a forma que você achar melhor, tá? Esse mais ou menos. Isso. Já que é isso. Essa expansão. Essa carne aqui eu vou virar um pouquinho pra cá. Vou pegar essas duas aqui. Vou pegar essa duas aqui, colocar uma pasta, rookie de кар... pro espetro, né? Vou colocar um pouquinho pra cá sim. Beleza? Não está legal? Vai gravar. Esperanta... E aí é melhor a mesa a gente tá quase terminando aqui tá se quiserem colocar também e sem fazer um de luz aqui para cima também fica legal para já não porque sim e sim tá eu evidência aqui para aparecer hoje nas informações acima também de colocar a pode deixar só um pouco mesmo de tirar o fogo aqui da nossa informação e só colocar também o fogo vamos ver o que a gente sente aqui ó você vê aqui ó quando você vê que tá pequeno demais você bota aqui ó ferramentas o que a gente tá agora que só as imagens que vão com a quantidade de pixels né o tamanho maior vai limitar um pouquinho aqui das imagens que ele vai ajudar realmente só as imagens que são grandes né tá legal tá legal e se esse aqui também tá bacana parece daqui ó e aí o jeito é a imagem eu vou fazer para cá para o psd do control v outro ter aumento porque o que com o alt mas o mesmo que vai ficar um pouquinho se qualidade vai começar a colocar aqui embaixo acho que vai ter problema e vem aqui com a nossa opção e vem aqui com a nossa opção de Blame Mode e vamos ver qual que fica vou deixar aqui em divisão tá o que que mais ele e ele tão evidente assim também até a opa fazer o fogo mesmo ele me colocar aumentar a capacidade de tirar esse fogo aqui ó beleza essa symcério aí você pode colocar logo aí do que aqui no meio E aí você pode colocar aqui de churrasco. Agora a gente pega um logo aí. Esse aqui é um logo editável. Cuidado para vocês não pegarem um logo aí de um cliente. É uma loja de uma churrascaria real aí. Eu estou colocando aqui só para ilustrar mesmo. Fica com a vontade. Cuidado. Vou pegar essa daqui mesmo. A gente mexeu com o digitalizador que não está configurado. Eu venho aqui e vou dar um CTRL V. Ok. Tinha muita coisa aqui para... Pode pegar sua logo e deixar ele prender aí. Vou botar algumas coisas aí para... Para... Tirar esse branco aí, tá? Precisar ser exatamente o branco é ficar certinho. Mais ou menos, ó. Aí vocês podem colocar aí. Se a luz você tiver IPNG, você pode usar aquele... Aquilo lá. Pode mesclagem... E sente aqui do Photoshop. Tá bacana, tá? Aí você pode deixar aqui mais ou menos. Você pode colocar uma sombra aqui também. Com dois cliques aqui no... Com dois cliques aqui no elipse. Sombra. Aqui. Alto. Só para a gente enxergar aqui, ó. Vou botar só um para cima, né? Porque tem luz embaixo. Aqui, ó. Aumentando aqui. E aqui, ó. O chanfro. Pode colocar um chanfro aí, ó. A gente pode colocar com 20... 3... Dá quase para ver. Vocês não vão nem... Quase não consegui ver aí, mas... Um pouquinho de chanfro aqui que ainda... Tá quase imperceptível. Mas ficou parecendo um botão, né? Beleza? Então, gente. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, simples. Com materiais simples. Não tenho muito bicho de sete cabeças aí. Para fazer isso aí. Tá? Espero ter somado com vocês. De muito, tá? Então, vou pedir para vocês. Deixar o like de vocês mais uma vez. Deixa o like. Se inscreve no canal. Isso me ajuda bastante. A crescer aqui no YouTube. E também passar mais informações para vocês aí. Que a gente sabe, tá? A gente não conhece tudo. Mas juntos a gente pode aprender. A coisa aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Abençoe vocês aí.